E no Museu da Língua Portuguesa, uma amostra sobre a cultura popular brasileira vista por um dos maiores estudiosos do assunto. Luiz da Câmara Cascudo viveu em Natal, no Rio Grande do Norte, de 1898 até 1986. Deixou uma obra de cerca de 150 livros e até hoje é referência para os pesquisadores. A exposição vai até 14 de fevereiro de 2016. Bom, Gustavo, explica para a gente, essa aqui é a entrada da exposição, o que ela representa? Então, representa a vida e a obra do autor. A parte dos livros, é um labirinto de livros, são 20 mil livros, onde representa a infância do Câmara Cascudo. Ele foi um menino muito cercado de proteção e só brincava com livros. E foi assim que ele entrou em contato muito cedo com a literatura. Isso é o que influenciou ele a pesquisar a cultura brasileira? Não, o que influenciou ele foi o contato com o sertão. Ele apresenta um Brasil de outra época, mas com grandes referências na atualidade. A liga é 15, que dá no sino. O sino é de ouro, que dá no visor. O Cascudo recebia todos de pijama, mesmo o presidente da república é o mais simples trabalhador. E bacana também destacar que, como ele trabalhava à noite, ele não recebia pela manhã. Então, aquela plaquinha era justamente a mesma placa que existia na casa dele e que justamente falava o professor Cascudo não recebe pela manhã. Às outras horas, tudo bem, pode entrar. Me chamou a atenção a representação do sincretismo religioso no Brasil, porque tem imagens de santos, de santos católicos, de orixás. Câmara Cascudo diz que o candomblé não é sincrético, como a gente imagina. Exatamente. Na verdade, o que Cascudo fala e defende é que há uma estratégia das pessoas em situação de escravidão à época de venerar o São Jorge, por exemplo, porque era permitido pelo povo branco. Mas, na verdade, ele estava venerando algum. Então, são paralelos e não sincréticos, como a gente costuma ouvir. Gustavo, o Cascudo escreveu sobre a história da alimentação brasileira, né? Feijoada. De onde é que veio isso? Então, a gente sempre ouve falar que eram comidas de escravos, né? Das pessoas escravizadas à época. Na verdade, é um substituto do feijão gordo, que é uma comida muito sofisticada portuguesa. E é uma história que, de tanto falar, tanto falar, acabou pegando. E, na verdade, a origem é outra, né? É uma comida muito sofisticada, porque usa muita proteína. É que eu acho muito bom isso. Comida de volume, comida que enche, sacia, faz bucha e satisfaz. Sem farinha, um homem não vive. Enfim, tem que vir aqui para conferir.